E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Ó, 350 dólar, tu chega aqui como quem não quer nada, faz isso aqui ó, pá, pá, pum. E aí tu vem aqui ó e faz isso ó, e dá certo, mano. Só que... Deu certo. Caralho, eu ia falar isso aqui, eu não tenho a lua de cristal, né? Então, né velho, já peguei a faquinha aí pra vocês, essa faquinha, velho. A minha lua é interior, velho. A minha lua está plugada ao coração, não tem nada a ver com outra coisa. A minha lua... Se você quiser uma lua, compre a sua lua, velho. A minha já nasceu comigo. Tá lá! Caralho, deu certo, mano. Tá lá. 10 dólar, 10 dólar, 10 dólar. Esquipamos 3 heads, demos um tiro, ganhamos uma faca de 350 dólares, uma Falcon Tiger Tooth, que eu vou sortear pra vocês, é claro. E, guys, olha só como eu ganhei essa Glock Fade hoje na live um pouco mais cedo. Eu não estava gravando, então eu vou aproveitar pra mostrar. E aí, eu já coloco nesse vídeo junto, velho. A Bowie Lory, ok? Retirei a Bowie Lory. Que também vai ser um sorteio pra vocês, um sorteio pra vocês aqui. Aí a gente ganhou a Glock Fade, ó. Primeiro a gente começou a gastar os bônus points e demos uma cagada imensa. Ganhamos essa Alp Lightning Strike de quase mil dólares. É, velho. E aí a gente partiu pro aprimoramento. A gente fez 15 aprimoramentos de 0,5% pra Glock Fade de 2.020 dólares. No 15º aprimoramento aconteceu isso. Eu dei um grito, só que eu esqueço que eu tô no Airbnb, né? 11, 12, 13, 14... Puta! Eu esqueço que eu estou no Airbnb, né, mano? Porém, ela não tava disponível pra retirar. E eu deixei aqui. Vamos ver se agora ela tá? É, ainda não tá. Mas aí, eu tô na calma, velho. Eu tô na calma. Quando ela estiver disponível, eu vou pegar ela porque eu quero essa Glock Fade especificamente. E, guys, essa Falcon Tiger Tooth vai ser um sorteio pra vocês. Relâmpago que acontece todos os dias, tá? Inclusive, hoje eu tô sorteando uma Flip Casey Hartnett pra galera aqui. E pra participar, basta usar o cupom sorte no CSGO.net e participar do sorteio. Então, mano, não dá mole. Sempre fica com a notificação da live ativada. Então, se você depositar no dia e não participar do sorteio relâmpago, tu fica de fora sendo que você tem a chance no sorteio. Só que tu precisa preencher pra participar. Então, vai, corre e participa. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Ah, mano, deixa eu contar um bagulho que eu já falei na live, mas eu não tava gravando. Olha que bizarro que aconteceu aqui na Steam minha. Eu tô com um saldo pendente de 938 dólares. E aí tá escrito, parte do saldo está pendente, isso costuma acontecer após uma compra ser reembolsada. Este valor do saldo da carteira não pode ser usado. Tá falando que vai ficar disponível nas próximas 24 horas. Porém, isso aqui não foi um dinheiro de reembolso. Foi de uma venda que eu fiz no mercado da Steam 938, que eu vendi uma Huntsman Sabedoria, uma Huntsman Lory, pra fazer um conteúdo abrindo caixa na Valve. E aí ficou esse saldo pendente aqui, velho. E aí a galera do chat falou pra eu olhar o perfil. É um perfil completamente suspeito. E a galera do chat tá achando que esse perfil aqui depositou usando algum tipo de cartão clonado ou algum tipo de pagamento que não seja adequado, né? Podemos dizer assim. Só que aí eu fiquei pensando, mano, o problema é da Steam, né? Se o cara usou o cartão clonado na plataforma deles, eu vendi a minha faca na plataforma deles, eles obrigatoriamente têm que liberar esse meu saldo. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que nas próximas 24 horas entre esse dinheiro pra mim. Puta, Flip Tiger... A Falcon Tiger Tooth não está mais disponível, guys. Qual outra faquinha vocês têm total interesse? Uma Hand Wraps Couchon? Essa luva laranja? Pô, essa luva Foundation, vocês acham legal? Eu vou pegar, velho, eu vou pegar. Tamo também aqui com... Vamos ver o que mais que tem. Essa Imperial Blade, essa Couchon. A gente tem bastante skinzinha guardada aqui pra sorteio. Essa outra Talon, essa Paracord, Gucci Doppler, Gucci Gamma Doppler. Essa outra Ursus, essa luva, essa outra luva, essa outra luva, essa outra luva. Mas essas luvas aqui tudo... Porra, eu tô com muita faca pra sortear pra vocês, hein, mano? Ó, inclusive chegou aqui a luva, eu já vou aceitar ela de qualquer maneira. É um item diferenciado aí pra gente, né? R$1.500, R$1.600, foi vendida uma por R$1.300. Provavelmente foi alguém vendendo por preço de encomenda, mas o preço médio dela aqui, ó. Inclusive ela tem algumas vendas aqui por R$2.000, R$2.400, R$1.600. Ah, uma luva muito interessante pra fazer um sorteio pra vocês. É isso, mano. Peguei essa luvinha aqui pra sortear pra vocês naquele jeitão. Vamos ver ela lá dentro do jogo, como é que ela é. Ó, ela veio com float 0.38. Mano, 0.38, 0.5, essa luva é field tested. De verdade, float 0.38, 0.5 é field tested. Toma! Mano, que luvinha foda, na moral. E essa faca aqui, melhor ainda, né? Mas que luvinha da hora, velho. Que luvinha da hora, de verdade mesmo. Demo muita sorte de ter pego um float tão bom. Muita sorte de ter pego um float tão bom, velho. Essa luva com certeza tá nos top do mundo aí, de melhor float da Band desgastada. Com certeza, essa luva tem overpay pra field tested. Inclusive, deixa eu combinar essa luva com uma alpe que eu tenho, que eu acho que vai ficar bem legal. Ah, não dá pra ver muito laranja quando tá segurando a alpe, né? Mas, pô, essa parte aqui da luva com esse laranja combina 100% com a alpe Azimov, né, mano? Pô, irmão, combina demais. Combina demais com as Azimov. Eu gostei dessa luva. Enquanto eu não sorteasse, pá, que eu vou jogar um pouquinho com essa luva, porque eu realmente gostei. Deixa eu dar uma olhadinha. Se por um acaso, essa luva é alguma top mundial, vamos ver. A nossa é float 0.0... 0.0... 0.0.385. Aqui, ela aqui, velho. Top 19 do mundo, velho. Só existem 18 nessa categoria melhor que a nossa. E num total, essa luva tem 574. Drops Well-Warn. Então, em 574 luvas dropadas Well-Warn, a que eu vou sortear pra vocês é a top 19 do mundo. E a top 1 Brasil, né? Top 1 Brasil. Inclusive, tem um brasileiro que tem uma aqui, só que a dele tá um pouquinho abaixo da minha. Tá no 22. CSGO.net, cupom Sorte, 40% de bônus no seu depósito. Você participou do sorteio relâmpago, sorteio mensal e tudo mais. Fechou? Deixa o like no vídeo. Eu venho no Ness. Um beijão e fui! Tamo junto, Ness! É nóis! Tchau, tchau! 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 O que é isso?